Todo dia ele tá irritado com alguma coisa, precisa casar esse ônibus. Rápido. E o violão, por que você trouxe o violão? O violão eu trouxe porque sempre que a gente vem dar entrevista, fica aquele negócio das novidades de sempre, né? Eu até falo com a produção, vamos fazer o que? As novidades de sempre? E eu trago o violão, porque sempre tem esse outro lado das imitações, dos cantores, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Eu antes de trabalhar no rádio, eu era músico. E tem uma imitação que eu gosto muito de fazer, comentei até com a tua produção, que a minha Conceição, né? Eu não consigo mais me livrar dela. Imagina o Calbi não cantar a Conceição, o nego taca fogo na churrascaria, né? E a minha Conceição ficou justamente, o Calbi com o Timóteo, você vê como é que se pinta as ideias, né? Fala, mano, que ideia genial. Não é genial, nada de genial. É que pouco tempo no rádio, então, como eu só fazia uma música pro programa, no Jodiado, eu juntava duas, três imitações de uma música só, pra poder aparecer mais, claro, né? E acabou pintando o Aguinaldo Peixoto e o Calbi Timóteo, numa brincadeira com a música super conhecida, que é o Tereza da Praia, né? Dos finados de Farnay e Lúcio Fox. Então eu quero fazer um pedacinho pra você. Começa o Timóteo. Calbi Calbi Arranjei novo amor No Leblon Que corpo bonito Que pele morena Que amor De surfista Amor é tão bom Tão bom Timóteo Timóteo Ele tem o nariz levantado Dois olhos verdinhos Bastante puxados Cabelos loisirinhos Todo para afinar Este é meu Reginaldo da praia Se ele é seu Ele é meu também Mas choverá o paixão Todo comigo Mas o inferno Perigo Tá com o quê? Então vamos Reginaldo na praia Deixar Os beijos do chão E aparaços do mar Reginaldo é da praia Reginaldo é da praia Maravilha, boa Não pode xexê E nem tampouco Se eu também Reginaldo é da praia Não é de ninguém De ninguém De ninguém Reginaldo é da praia Obrigada.